Fala conectados a gente está de volta para mais um vídeo de dica e tutorial bem rápida dessa vez vai ser um vídeo curtinho mas é que ele vai servir meio como um anexo uma continuação daquele vídeo que a gente fez para trocar o hd pelo ssd no notebook quando eu fiz aquele vídeo comentei que você vai ficar sem o hd e você vai colocar o ssd no lugar e você fica meio sem saber o que fazer com aquele hd você pode comprar um desses case zinhos para colocar o hd aqui dentro e ter meio que um hd externo né uma solução de armazenamento extra além dessa opção muita gente foi nos comentários daquele vídeo lembrar a gente que tem uma outra opção que tem muita gente que gosta que é de colocar um adaptador dentro mesmo do notebook que vai ali no lugar do seu drive de cd ou dvd e fica ali com o seu hd ou ssd na verdade você pode pôr o ssd ali direto e colocar o hd fica onde estava e aí quando você vai fazer pelo software pela instalação do windows fazer essa troca para usar o ssd como disco principal usando esse adaptador esse adaptador que eu tô falando tanto é um desse daqui você encontra a venda na internet na faixa de 30 reais geralmente um pouco menos até é um é uma coisa super simples na verdade é só um pedaço de é como se fosse esse case só que é feito esse formato esse plástico para caber direitinho ali no lugar do drive de disco qual é a questão que entra aqui você vai tirar o seu drive de disco você vai sacrificar habilidade do seu notebook de ler dvd ou cd se for mais antigo ou blu ray sei lá vai do seu notebook então realmente é uma questão de uso é claro que hoje em dia o pessoal está usando cada vez menos disco cada vez menos essa mídia como solução né pessoal está usando cada vez menos cd menos dvd menos blu ray então pra muita gente essa é uma solução que pode ser interessante você não precisa ficar se preocupando com um hd externo por aí fica tudo integrado ali no seu notebook e você guarda uma parte dele que você não tava nem usando mas se disco é uma coisa que é útil pra você então claro que o esse adaptador externo pode ser mais útil né então nesse vídeo a gente vai mostrar mais ou menos como funciona esse cara aqui vão mostrar uma troca rápida nesse modelo de notebook e pra ajudar vocês a outra coisa que vale porque é importante lembrar esse adaptador ele tem tamanhos diferentes que se referem à altura dele o formato mesmo é padrão isso aqui não muda mas a altura vai ficar diferente para não ficar com vão aqui do lado do seu notebook o nosso adaptador é de nove vírgula qualquer coisa milímetros tem a outra versão de 12 não sei quantos milímetros que é para notebooks muitas vezes mais antigos que são um pouco mais grossos você vai poder olhar seu notebook e vai ver ali qual que é o tamanho melhor compatível com o seu antes de fazer a compra de um desses adaptadores mas agora vamos pra troca propriamente dita para mostrar essa troca a gente vai usar o nosso acer velho de guerra porque eles são nosso notebook cobaia é ele que a gente dá uma destruída mais quando precisa ele apareceu no nosso vídeo de troca de ssd para hdd para mostrar como é fácil porque ele tem uma tampinha em baixo dele dedicada que é muito fácil fazer essa troca nesse modelo específico mas olha que coisa justo esse que facilita tanto a troca do hd dificulta bastante colocar esse adaptador aqui porque daí você tem que desparafusar inteiro por baixo é uma coisa que a gente já fez para não perder tanto tempo nesse vídeo mas você desparafusar inteiro ele por baixo para liberar o teclado e aí a gente acessa por cima tirando o teclado e aí ele já vem com aquela dificuldade extra que a gente mostrou naquele vídeo de troca que ele tem esses cabinhos flat ligando a parte de cima a parte de baixo aos eletrônicos as placas que tem aqui então esses cabinhos são bem delicados a gente tem que levantar o teclado com cuidado desplugar os cabinhos antes de tirar totalmente que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para não estragar nenhum cabo nem a conexão a conexão dele que tem até uma travinha aqui mas eu tô mencionando isso para esse modelo específico o seu modelo de notebook eu não faço ideia de como é pode ser que seja mais fácil acessar o drive ou às vezes até mais difícil é a mesma dica que eu dei naquele vídeo de trocar o ssd pelo hdd eu dou aqui procura um modelo específico do seu notebook joga no youtube e vê se tem alguém que faz a desmontagem dele vê se tem alguém que faz esse passo a passo de desmontar o seu modelo específico de notebook para você ver como faz e de novo se você não tivesse sentido confortável seguro para fazer isso leva no técnico leva em alguém que você pode colocar a culpa e pedir seu dinheiro de volta tá aqui o nosso drive de disco nesse notebook isso não vai mudar aí é independente do modelo do seu notebook ele sempre vai ter esse formatinho e é por isso que o adaptador sempre vai ser compatível ele segue exatamente o mesmo formato você vai encontrar isso aqui e aí você vai retirar no modelo que a gente está usando aqui ele só encaixa direto não tem nenhum parafuso extra nada para a gente tirar quer dizer até tem mas é por baixo já foi retirado como parte do processo de remoção do teclado então a gente vem aqui com cuidado vai puxando ele para desencaixar já se encaixou não teve nem dificuldade ele tem uma conexão super simples que vai ser trazida igual pelo adaptador vai entrar aqui esse é seu drive de disco você não vai ter muito o que fazer com ele fazendo essa substituição vai largar ele numa gaveta ou não sei que outra solução você pode fazer uma coisa interessante que é legal de saber aqui é que todos os adaptadores eles vêm com essa parte da frente removível então você tira essa tampinha e infelizmente eu fui bastante ogro e estraguei o nosso porque eu não vi e fica até a dica para vocês que aqui ele tem uma travinha é uma travinha aqui então você tem que empurrar com alguma ferramenta alguma coisa antes de puxar eu puxei com tudo estraguei e a travinha ficou presa lá dentro então não vou conseguir mostrar para vocês o encaixe mas enfim você tira essa parte frontal e aí você tira a parte frontal do seu drive também deixa eu tirar aqui com cuidado porque depois de estragar um a gente fica traumatizado aqui saiu já vai ser bem mais fácil daqui essa parte frontal do seu do seu drive você vai conseguir encaixar no seu adaptador novo que daí quando você colocar aqui não vai ficar nenhum vão nada porque é exatamente a frente que o seu notebook fez que a fabricante dele fez especial para ele todos esses adaptadores vem com esse recurso que você pode desencaixar dali e encaixar no novo que eu não vou conseguir mostrar por causa da travinha dele está entupido ali dentro mas enfim fica essa dica para ficar bonitinho ali dentro e aí o que você vai fazer você vai pegar o seu ssd ou seu hdd quem você quiser botar ali do tamanho de 2,5 polegadas que é padrão vai colocar aqui dentro e vai encaixar ali na conexão que tem nele isso aqui eu diria que cada um é de um jeito mas isso aqui não varia muito é mais ou menos isso talvez você consiga um que tem uma tampa mas enfim vai ser isso aqui que você vai fazer eu nem encaixei ó só pra ficar mais fácil da gente tirar depois mas claro você tem que encaixar na conexão vai empurrar ali no lugar com cuidado opa empurra no lugar conectou ali você sente quando empurra no lugar conectou se eu tivesse se eu não tivesse quebrado é claro ele já estaria com a tampinha eu esqueci de mencionar uma coisa eu achei tão fácil fazer essa troca que acabei não falando o drive de disco tem essa pecinha extra que você remove ela essa peça não faz parte do drive ela serve para fixar melhor o adaptador ou drive no seu notebook então você vai ver que essa peça tem dois parafusos e você vai conseguir remover ela e colocar no adaptador no lugar que ele também tem os furinhos para esses parafusos pequenos então essa pecinha vem aqui antes de fazer essa troca para depois quando você tiver parafusando tudo por baixo o parafuso que vem por baixo do notebook pega nessa pecinha e vai fixar melhor o seu adaptador e aí é só pôr o teclado de volta encaixar parafusar e pronto o sistema mesmo vai detectar que tem um drive ali provavelmente ele vai manter a letra do seu drive de disco porque está no mesmo lugar então como acontece na maioria dos notebooks o seu drive de disco aparece ali como de dois pontos o seu novo hd ou seu novo ssd vai aparecer ali como de dois pontos e aí você usa os nossos outros vídeos de tutoriais do mundo conectado para dar uma olhada de como você faz essa troca né de levar o seu sistema do windows 10 para esse novo ssd porque é no ssd que vale a pena ter o seu sistema para ter ali a sua velocidade o seu aumento de velocidade a melhoria na sua usabilidade o seu windows tem que estar instalado no ssd e aí o hd que já está lá continua lá como o seu armazenamento como o seu armário para guardar os arquivos que você não quer perder o seu backup as coisas mais importantes bom essa dica que a gente queria dar o pessoal comentou ali muita gente apareceu nos comentários falando dessa solução e a gente acredita que talvez alguns dos nossos usuários nem sabiam que isso aqui existe então esse vídeo é mais para avisar que olha pode fazer assim é uma opção acaba ficando sem o drive de disco mas eu tenho certeza que para muita gente o drive de disco não vai fazer falta nenhuma fica aí a dica e pra conferir mais dessas dicas e tutoriais que a gente faz aqui no mundo conectado lembrando é só assinar o nosso canal definir ali o lembrete porque o youtube pode querer talvez te notificar se você fizer assim a gente agradece quem acompanha os nossos conteúdos um grande abraço e até o próximo vídeo galera tá logo Transcrição e Legendas Pedro Negri